Sempre foi um dos objetivos do canal explicar o que eu entendo por pós-modernidade e por que eu entendo ela como mais iluminista do que aquilo que a gente entende por iluminismo. Recentemente eu fiz alguns vídeos sobre o Jônes Manuel, que ele faz algumas críticas à pós-modernidade que eu considero um tanto rasas. Eu estou assistindo alguns vídeos de uma professora chamada Angélica Lovato, que se dedica a pesquisar a pós-modernidade. E eu também acho que ela tem críticas bastante rasas sobre a pós-modernidade. Incluindo vários autores, né? Então a partir do vídeo do Jônes Manuel, eu fui ler alguns artigos do Sérgio Paulo Rouanet numa obra chamada As Razões do Iluminismo. A leitura desses artigos me ajudou a colocar mais ideias no lugar, colocar mais maneiras de explicar o que eu entendo então por iluminismo pós-moderno. Mas como eu não tenho como fazer isso em um vídeo, isso é impossível, eu vou criar uma playlist onde eu vou fazer várias questões, vou fazer vários vídeos explicando vários temas, né? Verdade, razão, relação, o que é o iluminismo, o que é a pós-modernidade, definição do Lyotard, definição de adversários, definições, a visão marxista da pós-modernidade, a visão que um pós-moderno tem sobre a pós-modernidade. Eu vou, inclusive, fazer muita coisa autoral, tá? Eu não tô aqui só pra comentar, por exemplo, Foucault. Foucault e Richard Hort e Nietzsche são a minha base central, mas eu não tô aqui só pra comentá-los, tá? Então quem tá chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, queria convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like maroto e quem quiser contribuir com o Apoia-se, inclusive aproveito pra agradecer quem já tá contribuindo, isso ajuda muito o canal. Então, o que eu posso constatar no primeiro momento, né? Eu vejo que muitas pessoas gostam do canal, apesar de eu ser um pós-moderno, né? As pessoas gostam das ideias que eu propago no canal, né? Eu sou alguém de esquerda, eu critico o liberalismo, eu critico o fascismo do nosso país, eu tenho uma série de opiniões baseadas numa visão mais estruturalista ou pós-estruturalista da sociedade, então eu rejeito aquelas visões muito individualistas, muito meritocráticas, eu odeio a meritocracia e tem mais uma série de questões que eu vejo que muitas pessoas de esquerda tendem a se identificar, né? Mas a questão de ser pós-moderno incomoda e de fato incomoda, tá? O autor que mais me ensinou sobre a pós-modernidade foi Richard Hort, embora todo o trabalho de Foucault eu considere pós-moderno e muita gente nem o considera porque considera a pós-modernidade um xingamento, pós-moderno um xingamento, é o caso do Sérgio Paulo Rouanet, é o caso da Djamila Ribeiro, que eu acabei de ler o livro Local de Fala, por exemplo, eu devo até fazer review porque é um livro muito bom, mas a Djamila Ribeiro, pra mim, ela é uma pós-moderna, mas ela usa o termo pós-moderno como palavrão no livro dela, então ela não se entende como pós-moderna, né? Quando eu chamo ela de pós-moderna, eu tô elogiando, embora isso, né, na maior parte das vezes que alguém chama alguém de pós-moderno, essa pessoa tá criticando, né? Quando eu chamo ela de pós-moderno, pelo menos no livro, né, é um elogio, tá? Eu li dois livros dela já e considero eles muito bons, é um elogio, eu sei que para além dos livros ela tem toda uma atuação política que eu não acompanho, né, então às vezes eu vejo várias críticas, enfim, quando eu falo que ela é pós-moderna, eu tô dizendo as obras dela, eu não sei como é que é a atuação dela de fato na vida pública, tá? Mas isso também não vem ao caso, né? Eu não tô aqui pra fazer fofoca nem pra falar de pessoas, exceto, salvo algumas exceções aí, que também uma fofoquinha pode ser bem-vinda, tá? Na condição de pós-moderno, eu vejo que muitas pessoas não estão dispostas a levar a sério conceitos como verdade, razão, ciência e ideologia, tá? E muitos outros conceitos. A própria modernidade, ela não leva esses conceitos a sério. A gente tem uma tradição filosófica que não leva esses conceitos a sério. Uma tradição filosófica que prefere entender esses conceitos de uma maneira muito teológica, ao meu ver, e não de uma maneira analítica, e não entender esses fenômenos tais como eles realmente se encontram. Então eu vou dizer, inclusive, já vou jogar aqui a bomba, né, que a própria maneira como os racionalistas veem a razão não é racional de verdade. A própria maneira como os cientificistas veem a ciência não é científica. A própria maneira como os realistas veem a verdade não é realista. E por aí vai, tá? Nesse sentido, a gente vai ter que abordar esses conceitos sobre o que eu entendo por uma perspectiva pós-moderna. Essa playlist, ela vai ser predominantemente autoral, embora ela jamais existisse sem o estudo desses autores, tá? Eu não tô aqui, então, só eu vou fazer, continuar fazendo review de livro. Eu tô aqui pra comentar muitos autores importantes, mas esse não é o único objetivo do canal. Eu quero, inclusive, né, venho tentando fazer o canal crescer pra que quando eu falo essas coisas tenha pessoas ouvindo, né? Como agora a gente tá começando a conseguir bater 300, 400 views num vídeo normal e alguns vídeos que dão mais certo, bate mil e pouco, etc. Já é uma quantidade razoável de pessoas ouvindo. Eu acho que dá pra gente começar a ter esse diálogo, né, sobre o que que é isso que eu tô tentando construir enquanto filósofo, né, há quase 20 anos estudando filosofia. Ano que vem vai fazer 20 anos. Então, nesse vídeo, eu queria convidar vocês a colocarem dúvidas, provocações. As provocações são muito importantes porque tem muitas visões de espantalho sobre o que é o pós-modernismo. E, normalmente, esclarecer o espantalho é uma maneira muito didática e muito interessante de falar sobre um tema. Eu também vou ter que falar de mim, das minhas influências, das minhas opiniões, de como eu vejo cada tema, porque não existe, né, uma definição fixa. Então, como já é dito, né, uma das coisas que vocês precisam entender é que toda a minha base filosófica central, né, o alicerce filosófico é Foucault, Nietzsche e Richard Hort. Em termos críticos, é uma crítica ao platonismo, inclusive na definição de um termo, né. A própria ideia não tem como capturar a essência de um conceito. Definir pós-modernismo já é uma definição cultural, já é uma definição dentro das relações de poder. Muitas vezes as pessoas usam isso como, de maneira crítica, né, falam isso muito do neoliberalismo. Ah, não existe uma definição consensual sobre o que é neoliberalismo. Então, o termo não existe, dizem os liberais, né. Bom, não existe uma definição última sobre o que é marxismo, sobre o que é vida, sobre o que é amor, sobre o que é, sei lá, qualquer coisa, né. A gente não trabalha com definições últimas. O platonismo diz que tem como a gente conseguir essas definições últimas e a gente passa mais de 2.500 anos sem consegui-las. Então, a própria pessoa que se coloca como detentor da verdade sobre um tema, sobre um conceito, já está impondo relações de poder sobre os outros. Então, eu não vou dar a verdade sobre o pós-modernismo, eu vou contar uma história, né, de uma trajetória, de estudos e de análises que a gente pode fazer acerca de vários conceitos. Muitas análises vão se basear, então, em críticas a espantalhos, em críticas a inconsistências de outros pensadores, em muitas pessoas, né, que estão falando o que é a pós-modernidade sem nem ter lido um pós-moderno, sem nem ter entendido as premissas básicas. É o caso, por exemplo, da Angélica Lovato, tá. Ela faz os espantalhos que eu fico muito indignado. E eu vou apresentar aqui uma visão, eu diria até multidisciplinar, né, porque a pós-modernidade, ela é um evento filosófico, ela é um evento histórico, ela é um evento cultural, ela é um evento estético, ela é um evento crítico, ela é um evento tecnológico, e isso não se apresenta de maneira harmoniosa e da maneira mais simples possível, né. Se eu for falar o que é a minha visão filosófica sobre pós-modernidade, ela é completamente da minha visão histórica sobre pós-modernidade, e eu considero a visão filosófica mais importante, mas falar de pós-modernidade é falar de um conceito, de um período histórico onde algo explode, né, explode uma forma de pensar, mas não explode do nada, tá. Então, falar de pós-modernidade de maneira filosófica, por exemplo, é falar de algo que ocorre desde lá dos sofistas, na verdade, e é falar de como que a gente cria uma tradição baseada em textos, muitas vezes, que a gente se perde, baseada em uma restrição de conhecimento, né, de entender que a filosofia começou lá na Grécia Antiga e que os outros povos não filosofavam, blá, 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 coisa que eu acho isso um absurdo, na verdade. Então, já é uma crítica à própria tradição filosófica. Eu, inclusive, escrevi uma frase minha que eu vou citar aqui, tá. A pós-modernidade não abandona ideias como verdade, razão e ciência, mas propõe uma crítica tão radical aos mesmos que os paladinos defensores da verdade, da razão e da ciência se sentem ofendidos. Então, é muito mais sobre uma visão do que seriam esses conceitos e sobre como as pessoas defendem eles quase como se estivessem defendendo deuses. E isso gera uma atitude onde, se você quer levar a sério e tratar esses conceitos de maneira rigorosa, você não consegue porque tem uma tradição te impedindo. Eu considero a pós-modernidade como levar esses conceitos a sério. A pós-modernidade é entendida como um abandono, como um oba-oba e um relativismo acerca desses conceitos. Então, eu vou fazer uma crítica baseada em fatos, tá. Eu acho que a tradição filosófica se baseia muito em opiniões e muito pouco em fatos, né. É uma tradição, inclusive, que coloca filósofos e pensadores em pedestais e esses pedestais atrapalham muito fazer filosófico. Essa minha visão pós-moderna é baseada na angústia. Eu saí da filosofia, eu tive uma formação bem moderna, eu diria. Eu saí da filosofia com vontade de desistir. Até me afastei, assim, formalmente, embora eu continuasse lendo, me afastei formalmente durante três anos da filosofia e depois retornei para fazer mestrado, engatei doutorado, sou professor e não parei até então, tá. Mas é justamente na medida em que começar a ler Foucault, algo que eu fiz de verdade só depois da graduação, começar a ler Foucault e ir encadeando um pensamento pós-moderno, foi o que me permitiu continuar até hoje na filosofia. Se eu tivesse que ter feito filosofia nos termos da tradição e somente da tradição, eu não teria mais estado na filosofia, eu teria abandonado ela bastante tempo. Tive, então, o privilégio de ter um orientador muito aberto, o professor Selvino Asma, que basicamente salvou a minha vida filosófica. Então, isso foi muito importante para mim e essa angústia é muito importante para mim e para a gente pensar, então, o que é a pós-modernidade. Eu também queria comentar que a minha posição pós-moderna é uma crítica também ao capitalismo e ao neoliberalismo, tá. Quando a gente entender que existem várias racionalidades e que a racionalidade capitalista barra neoliberal é uma racionalidade ruim, a gente entende que estudar a pós-modernidade pode nos ajudar a criticar o capitalismo e o neoliberalismo, embora de uma maneira diferente do que fazem, por exemplo, os marxistas, tá. Embora com muitos pontos em comum também. Então, ser pós-moderno não é necessariamente ser um crítico ao capitalismo e ao neoliberalismo. Perguntaram isso em algum vídeo que eu fiz e não. Se a gente for pegar Nietzsche, Nietzsche não queria mudar o mundo, né. Nietzsche vai escrever textualmente, a última coisa que eu quero fazer é mudar o mundo. Você só vai adentrar em ideologias, né. Se você quer mudar o mundo, quer mudar alguma coisa, né. Uma ideologia é uma crítica ao como o mundo é e uma pressuposição de como o mundo deveria ser, né. Uma pessoa que não quer mudar o mundo, que não quer dizer como o mundo deveria ser, não vai ter aí muito o que dizer em termos de ideologia. Então, Nietzsche é alguém que não trabalha muito com ideologias porque ele não quer mudar o mundo, tá. Eu considero ele uma ferramenta para a gente pensar melhor uma série de fenômenos que ele conseguiu pensar com maestria. Foucault é alguém que quer mudar o mundo, Foucault é alguém que critica, então, o capitalismo, critica o neoliberalismo, produz conteúdo, produz, né, o principal tema-base para quem vai estudar o liberalismo, né, o principal obra-base é o nascimento da biopolítica de Foucault. Então, Foucault é alguém progressista de esquerda que queria mudar o mundo e tem um pensamento que eu considero, inclusive, radical. Já Richard Hort, embora seja progressista também, ele é um crítico reformista, né. Ele faz parte da esquerda norte-americana que não contesta o capitalismo, mas está sempre criticando o capitalismo em nome do próprio capitalismo, né. Então, é alguém mais moderado. Ou seja, ser pós-moderna não vai necessariamente te levar a uma posição ou uma ideologia X ou Y. Vai te levar a certa desconfiança de todas as ideologias, mas uma desconfiança nos termos da filosofia moderna, né, nos termos de não existe uma maneira específica e única pela qual a gente deveria reger a nossa sociedade que seria a certa. Isso não quer dizer que não existem maneiras melhores ou piores. Então, um pós-moderno, ele pode ser adepto a quase todas as ideologias possíveis, mas existe uma tendência de pós-modernos de serem progressistas, de esquerda e críticos ao capitalismo, tá. Essa é uma tendência, não uma necessidade. De certa forma, eu diria que eu sou cosmologicamente Nietzscheano, politicamente Foucaultiano e epistemologicamente Hortiano, o que quer que isso signifique, porque coisa pra outros vídeos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que vocês deixem seus comentários aqui, suas dúvidas, suas reflexões, suas provocações, o que vocês entendem por pós-moderno, modernidade, iluminismo, né, porque a gente vai ter que falar sobre iluminismo. A ideia central aqui é que o iluminismo, né, o espírito do iluminismo, ele se encontra no seu melhor momento, no momento em que ele se funde com a pós-modernidade, o espírito da pós-modernidade, que é algo que, na verdade, não acontece, porque todo mundo que está estudando iluminismo odeia a pós-modernidade. E pessoas que estão estudando a pós-modernidade costumam ser bastante críticas ao iluminismo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.